O que é o Dardo? Aqui ó, bem no ponto de sincronização, tá? Shiro Pichaire, beleza? Aqui nós temos as rochas montonhas E logo em cima fica aqui, porque o castelo Calton tá aqui ó Beleza? Simples, rápido e fácil, né? Como vocês podem ver Aí é só vir aqui, entrar na torre Entramos na torre e tá aqui a nossa pista E pronto, nosso amigo foi liberado Já temos a localização então do nosso queridíssimo Dardo, beleza? É isso aí pessoal Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando dos canais Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de dar o like aí De deixar nos comentários aí o que vocês estão achando O que vocês querem de mais nos vídeos, beleza? Isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver Vamos olhar no mapa então Vamos lá localizar ele Nosso querido Dardito Tá marcado, vamos ver onde ele fica Pode ser, ele fica longe pra caramba Exagerado, né? Podia ficar mais perto Mas tudo bem Tá marcado É isso aí Vamos matar ele então Beleza pessoal, cheguei aqui então Já encontrei o nosso queridíssimo Dardo Tá aqui É, infelizmente Eu vou ter que matar ele Né? Porque ele é da Ordem dos Anciões Não tem o que fazer Ele merece a morte Morreu Alfa disse a todos que era cristão Mentira Ele era um de nós Ele só queria a prata e as espadas para os homens dele em Mércia E você manteve viva a tradição dele? Sem pestanejar Sem hesitação Ofa se orgulharia de mim Você já deve ter visto cem verões, velho É o que eu sinto E pronto, mais um que se foi Provavelmente agora nós vamos liberar mais um Dos Anciões Mestres, né? Vamos ver? Ah não, ainda tem mais um para ser assassinado antes de liberar um dos Mestres É, tem mais esse aqui, ó O Enxu Para liberar o vício Aí depois que nós tivermos todos esses aqui liberados, né? Vai faltar só o vício Vamos acabar com ele E vindo pegar, então O Grande Mestre da Ordem Né? Isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido útil o vídeo para vocês, né? E se gostaram Não esqueça de deixar o like Acionar o sininho de notificações aí Para você receber os vídeos novos que saem, beleza? E Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Valeu e até a próxima Falou!